E lá tô eu aqui sofrendo com as novidades aqui pessoal, que legal! Type One Negative, edição de aniversário vinil colorido, tem aqui no Instituto IMKS. Tudo bem? E aí pessoal, Vitão Moreço mais uma vez diretamente do Instituto IMKS que fica aqui na Brigadeiro Luiz Antônio 3814 Esquina com a rua Honduras, onde você encontra todos esses vinis maravilhosos nacionais importados a preço bem legal. Inclusive o Serginho faz em seis vezes para vocês e qualquer cartão, tá bom? Estamos aqui para trazer mais uma história bem interessante de uma grande banda, inclusive uma grande banda que não chegou a ser uma grande banda. Sai dessa, né Ale? Grande banda que não chegou. Olha só, Captain Beyond. Isso aqui tem uma história muito louca e mais louca ainda que a banda não decolou, não sei porquê. Mas esse aqui é clássico. O primeiro disco do Captain Beyond é clássico absoluto, indispensável para você que quer saber um pouquinho as raízes do Heavy Metal. A história do Captain Beyond começa em 1969 quando o Rod Evans, vocalista, o primeiro vocalista do Deep Purple, tomou uma senhora bicuda junto com um baixista, o Nick Simper do Deep Purple. Isso em junho de 69. Logo seria substituído pelo Ian Gilliam. Roger Glover também entrou, mas aí já é outra história. O Rod Evans esperou um tempo para decidir o que ele ia fazer da vida. Ele sempre quis fazer medicina. Inclusive ele se formou em medicina, mas ele achou que deveria tentar um pouquinho a mais em relação à música. Aí ele foi para os Estados Unidos, onde fixou residência na Califórnia e lá tentou, junto com a Capital Records, ele gravou um single. Um single que não deu em nada também. Aí naquela dúvida, vou estudar medicina ou não, ele ainda insistiu e montou junto com os dois ex-integrantes do Iron Butterfly, o baixista Lee Dorman e também o guitarrista Rhino Reinhardt. Esse aí participou da fase final do Iron Butterfly e com um fenomenal, fenomenal é pouco, inclusive baterista o Bob Caldwell, que veio da banda do Johnny Winter. o Bob Caldwell, né? Assinaram com o selo Capricorn, que era distribuído pela Warner Brothers. Isso que deixa a gente mais intrigante, por causa que o disco que foi lançado em 72, em julho de 1972, 47 anos atrás, ele teve inclusive um capricho enorme. Ele tinha uma capa simples, ele tinha essa capa com holograma. Tá vendo? Ele tem um efeito aqui. Isso aqui é uma raridade, uma raridade que você acha aqui no Instituto IMKS. Inclusive, é lindo isso aqui. Sensacional, sensacional. Grandes músicas, grandes riffs de guitarras, poderosíssimos do Rhino. Começa com Dance Medley Backwards, que tá levado de bateria aqui. Eu, como baterista, eu usei isso muito para treinar. Pá, pum, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum. É maravilhoso. Eu tenho aqui Mesmerization Eclipse, Raging River of Fear, puta, meu. A banda misturava alguma coisa com um som latino, progressivo, cara. É muito pouco tempo para falar de um disco tão completo e maravilhoso. Infelizmente, o Captain Beyond não deu certo. Mesmo o selo Capricorn sendo distribuído pela Warner Brothers, não deu certo. Eles estavam com a gente pereba pra caramba, que não levou a banda para fazer turnês. Não virou e ficou naquele, virou um disco cult, né? Fizeram poucos shows. Inclusive, um desses shows que eles fizeram foi lançado de forma pirata, logicamente, nesse CD aqui, um show em Texas, no Texas. O som é horrível. Eu ouvi a capa e falei, nossa, que legal, me ferrei de verde e amarelo. Como não deu certo, logo na primeira empreitada, o Rod Evans quis mudar um pouquinho o som da banda, o que deixou o Bob Caldwell, o baterista, um pouco enfesado. Lançaram esse segundo disco aqui, que não virou também, aí a banda acabou. Voltariam lá no finalzinho dos anos 70, de novo com o trio Bob Caldwell, o Rhino e também o Lee Dorman com outro vocalista, já que o Rod Evans foi pra faculdade virar médico, né? Esse daqui, Down Explosion, que é uma merda, meu. Pensei num disco ruim, cara. É muito ruim, cara. Mas quem é fã, é fã e pega até as titicas junto, né? Grande disco que você não pode perder, tá? O Captain Beyond acabou, meu, acabou, voltou, acabou, voltou. Participaram de várias edições do Sweden Rockfest, que é um festival lá na Suécia que resgata bandas que estão paradas. Mas eu tenho uns vídeos, inclusive, mas não tem a magia. Se você quer conhecer o Captain Beyond, é o primeiro disco, essa aqui é a versão japonesa, né? Se você achar essa daqui, o holograma, sensacional, corre pra cá, Instituto IMKS que tem, tá bom? Legal? É isso! E não se esqueçam, pessoal, o Captain Beyond você ouve no programa Backstage todo domingo, na 15FM 92.5FM, a partir das 10 da noite aos domingos. E a gente fica por aqui mais uma vez. Valeu! Faça sua inscrição, agilize o sininho e semana que vem a gente tá aí com um novo vídeo. Valeu!